Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu estou aqui com a neném, a minha esposa. Ela não sabe o que nós vamos gravar. Mas é uma surpresinha. Ela veio pegando aqui a maleta. O que você acha que é? A cara dela é de medo! O que você acha que é? Quer ver? Ela me maquiando. É uma poupa cara. Não. Não é isso. Segunda tentativa. Só podia ser você me maquiando. Maquiagem. Você às vezes me maquia. Ela que me maquia, tá gente? Às vezes para fazer televisão. Fica lindo, né? Muita gente fala, nossa, está linda a maquiagem. A Thaís que faz, tá? Dessa vez, quem vai me maquiar vai ser a neném. A cara dela é de animação. Você vai me maquiar. Tem a maleta aqui, ó gente. Ah, é fácil, botar ela de patati patatá. Não, você vai poder fazer qualquer maquiagem. Não, bata de patatá. Não, não é de noela. O que você precisa da minha maleta, do Camarim da Beleza, que entregou essa maleta maravilhosa. É, Camarim da Beleza. Um beijo para eles, né? É lindo. Essa maleta cabe tudo. E é bom para fazer os vídeos. Leve até se fazer. Que ela me ensinou. Você sabe passar batom vermelho? Bora. Não, eu estou falando... Não sei você. E o Padrão, agora eu estou passando até batom. Mas vermelho não tem nada a ver comigo. Mas você, tu fica legal, fica bonito. Mas será que você vai saber passar batom em mim? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Então, vamos lá, gente. Vem comigo nesse vídeo. Vamos ver no final o que vai dar. Não, vamos tentar. Vou pegar a franja para te ajudar, tá? Vou começar com isso aqui. Vai começar com glitter, gente. Está brincando. Tudo você mostra para a câmera, tá? Porque eu não consegui colocar... O que, né, Jair? Eu ainda não sei. Mostra para a câmera. Você está fazendo assim, ó. Tá, vamos lá. O que que é isso? Ai, não sei. E você vai fazer o que com ele? Botar no teu rosto. Tá, ela não sabe o que que é, mas ela vai botar no meu rosto. Ela vai botar. Vai botar um ovo e isso no meu rosto. Tá, isso é sério. Isso vai ficar numa merda. Vai, você não quer também, não vai. Nossa. Fica quietinho, ó. Nossa. Olha, Sambor, você está fazendo assim, hein, ó. Que força. Que? Ela passou em cima da sobrancelha. Ah, Clara. Parou. Eu não sou com caralho. Pincel. Vocês, pincel. Pincel. Vocês. Parece que ela está pintando a parede. Ó, até que estou fazendo uma maquiagem. É uma maquiagem, gente, para o dia, tá? Leve. Não vou fazer uma maquiagem para a noite. Maquiagem para a noite é muito pesada. Então, vou fazer uma coisa leve. Vamos supor que ela quiser ir ali na padaria. Ela quer ir visitar um amigo, uma amiga ali, um vizinho de dia. Tá ótimo. Tá ótimo. Você não é assim. Tá, vamos lá. Gente, vou passar agora o delineado. Delineado na Thaís, para ficar bem bonita, tá bom? Como vai sair, gente? Não sei. Gente, antes que perguntei para nós. O que você quer, amor? Não está sendo disso que eu quero. Só era porque eu estou com medo de machucar você. Você está tão sério que parece ser uma maquiadora profissional. Só que não. O que é Thaís? O que é Thaís? O que é Thaís? O cara está lindo. Vamos lá. Mais o que agora? O que falta? Blush. Bochechinha rosa. Cadê? Onde está o blush aqui? Me sou minha. Aquele ali, ó. Não é? É. Você pega o pincel rosa. Está aqui o blush, gente. Vê se está pegando. Está pegando. Está pegando. Não é caneta? Não é lápis? Não é? Não. Eita, pochechinha brilhosa. Na pontinha do nariz é o outro que vai empinar. Está pegando. Está pegando. Está pegando. de dariguta. Está ficando linda, hein? Está ficando linda, hein? Vamos ver. A gente olha para mim. Isso, menina bonita. Está ficando uma bonequinha. Gente, para que é que é que é que é que é que é um nariz empinado e bonito? Você vai passando devagar Se ele ficar teimoso muito assim Faz assim que ele fica Gente, batom vermelho Ela fez uma maquiagem do dia Mas eu quero passar um batom vermelho Que eu queria ver ela passando um batom vermelho Vamos lá Vou ficar de palhaçada Vai Eu vou pegar a câmera Para mostrar para vocês a concentração Da neném Jesus, eu não estou aguentando me olhar Digue Ficou lindo, tá? Soco Olha lá Para aí, para aí Para aí Para finalizar Para ficar mais bonito ainda Realçar os olhos Porque deixei secar um pouquinho Aí você passa mais um pouco Para ele ficar mais com Lá no teto Uma pessoa profissional do meu lado Ela sabe como olhar para o chão Para o ar Enquanto a gente maquia seus olhos Pegou? Fácil Agora foi de verdade Viu? Vai, briga Vê se está bonito Eu estou com medo De se olhar Para nada Está linda Deixa eu ver Está linda Maquiagem direto No começo Não Gente, olha a minha maquiagem Como ficou Ó, ficou legal Para a primeira sua maquiagem A primeira maquiagem sua Está ótima Olha o delineado dela Ela fez o truque Ela fez o truque aqui De fora para dentro Para realçar o olho Agora é só você praticar mais Porque ficou tortinho a boca Mas ficou lindo Eu gostei Eu gostei Eu gostei, amorzinho Não me morde Gente Que Vem daí Vem daí Mais um Mais um Mais um E esse foi o vídeo de hoje Ela nem fala Ela só faz É verdade Porque profissional Não tem que falar Tem que fazer E tem que ficar em silêncio Para não assustar os seus clientes Gente, a gente foi numa aula Que esse é o ponto Que deixa a gente mais calma Então quando uma está Ultrapassando dos limites Eu e ela brincam assim Ó Ou até mesmo Quando eu estou nervosa Ela faz assim Vai, vai de quando eu estou brava Ah, neném Por que você não fez isso? Nossa Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A neném Ela está um pouco tímida Que é o nosso primeiro vídeo juntas Isso aí Mas será que vai rolar trollagem aí? Então se inscreva no meu canal Deixa o seu like Que vocês gostaram E compartilha esse vídeo Para todos os amigos É isso aí Compartilha aí, galera Pode começar a seguir minha esposa Que vocês vão gostar E ela também no Insta O Insta dela está Neném Oficial Vou deixar aqui embaixo também E o meu Thaís Underline Bapitiste O T mudo É isso aí E tem a Valentina também, né? O próximo vídeo Será que vai ter Valentina? Pode ser A galera com certeza Vai querer ver a Valentina A gente pode bolar um vídeo aí Bem legal Então se inscreva no meu canal Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa make maravilhosa Da Neném E é isso Beijo para todos vocês Tchau 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 Tchau